Os palos que sofreram queimaduras com incêndio no Canavel de Orlândia na manhã de ontem continuam com ferimentos graves. Os proprietários esperam que os responsáveis sejam punidos e que ajudem a custear o tratamento dos animais. A menina que está prenha é uma das vítimas do incêndio. A face dela está toda queimada, assim como em outras partes do corpo. O chapolim na mesma situação e com os olhos bem machucados. E assim também está o faraó, com muitas queimaduras, correndo risco de ficar cego. Olhando para eles, dá para imaginar o sofrimento. Dá muita dó, sem contar um potrinho que não resistiu ao fogo e morreu no local. Os animais foram socorridos pelo Luiz Fernando, que chegou na hora do incêndio num canavial de Orlândia. As imagens foram registradas por um sentiante. O animal estava daquele jeito, com as vistas praticamente queimadas, saindo fumaça do pelo deis, a cara tudo queimada, o fogo de 20 metros de altura. E cercou eles, não tem para onde eles correm, portanto um morreu queimado. A polícia civil foi acionada e uma equipe realizou perícia no local. O laudo está previsto para sair nos próximos 10 dias. O inquérito foi aberto para investigar o caso e testemunhas que ajudaram a socorrer os animais também serão ouvidas. Eu estava no meu sítio aqui, a hora que aconteceu o fogo. Então, se o fogo fosse só por pegar, por pegar, você veria. O fogo fechou as quatro partes, então pegou tudo de uma vez. Então, por isso que eles não teve como eles saírem. A responsabilidade, eles, eu acho que é sim da usina, que eles deveriam pensar assim, antes deles, pelo menos queimar, que eles olhem pelo menos o que tem no meio. Qual usina? A usina Carolo, que o que vieram ontem ali, que foram conversar com nós, foi da usina Carolo. A usina põe a fogo na cana todo ano e todo ano eles falam a mesma coisa, que foi criminoso, certo? Aí o rapaz que mora no meu sítio lá filmou a usina pôndo fogo. O cara falou que foi fogo para combater fogo, mas mentira, que tinha dois taião para cima que ele poderia ter combatido nesses dois taião. Eles veio pôndo fogo. Fábio é dono de um dos cavalos machucados e espera que os responsáveis sejam punidos. Espero que no mínimo eles dê a providência para levar o cavalo no veterinário, mais experiente, porque acho que o meu cavalo está até cego, está com o olho azul, entendeu? Está meio complicado. E eu não tenho condições de manter esse cavalo, de jeito que a situação que ele está. Aí cada vez piora. A Márcia é vereadora e defende a causa animal. Ela está acompanhando a situação e promete ajudar nas investigações sobre as causas do incêndio. Eu vou levar o caso até os nobres, os nobres colegas, a presidente da Câmara, para a gente ver o que vai estar podendo fazer para estar ajudando mais ainda. Independente de qualquer coisa, se o animal saiu, soltou, quem vai botar o fogo, ele tem que pelo menos espantar os animais, né? Foi criminoso. Criminoso pelo ato de ter acontecido isso com os animais e criminoso pelo próprio ato que é de botar o fogo na cana, que não pode. Gislene Lopes, de Orlândia, para o Jornal da Clube. A usina informou em nota que no momento que a SINC tomou conhecimento do incêndio, enviou caminhões-pipa para ajudar a conter o fogo. Disse ainda que apura os fatos e se solidariza com a situação dos cavalos e que dará toda a assistência necessária aos proprietários dos animais. Já a presidente da Câmara de Orlândia não se manifestou até o fechamento desta edição.